Vigas É necessário mesmo Colocar aço dentro delas Sapatas não Sapatas pode ser feita sem aço Desde que ela tenha altura suficiente O concreto resiste totalmente Pilares também não Desde que ele esteja totalmente comprimido E que a carga não ultrapasse a carga limite Ele também resiste Mas e vigas? Bom, vigas não tem compressão Como a viga não tem uma compressão natural Ela, assim que aplicada uma carga Já vai ter partes tracionadas E como ela não tem uma seção grande Como nós temos em uma sapata Assim que gerar a tração Essa tração vai estar em uma área Pequena de concreto E isso vai fissurar Então, se nós não temos compressão E nós não temos Uma área considerável Consequentemente, a viga vai Vai precisar de aço E isso teoricamente Porém, existem maneiras De não se utilizar aço Nas vigas Mesmo que Elas não tenham esses esforços Bom, como? Tem uma maneira simples Então, primeiro É o uso do protendido No protendido Imaginando o pré-tensionado Não o pós-tensionado Mas o pós-tensionado Não é tão diferente Certo? Você tem a viga Mas antes de concretar a viga Você coloca um cabo de aço Na forma Certo? E aí você concreta E depois da viga curada Você corta Aquele cabo de aço Que estava tensionado Você corta Consequentemente Aquele cabo que estava puxado Vai querer voltar ao tamanho original E vai comprimir a peça Nisso você gera Uma compressão artificial Na viga E consequentemente Ela fica comprimida Desde que A carga não exceda O limite Ela vai continuar Toda comprimida Certo? E não vai pisturar Por estar toda comprimida Nesse caso Eu não estou utilizando Armador passivo Mas eu ainda estou Tecnicamente Usando aço Eu estou usando um aço ativo Que serve para Comprimir a viga Certo? Então aí Estamos chegando perto Nós descobrimos que Se nós criarmos Uma força artificial De compressão Na viga Consequentemente Ela não vai precisar De nenhum outro aço Porque a compressão em si Vai gerar Esse esforço Para garantir Que toda a viga Fique comprimida Certo? E outra coisa Que a gente percebeu também É que Se a viga For comprimida Ela aumenta A resistência Certo? Desde que ela não Ultrapasse a resistência A compressão do concreto Se você comprimir Ela Ela aumenta A resistência E a outra coisa Que a gente também Sabe É que O arco de compressão Natural Também o arco de tração Natural Na viga Ele faz realmente O formato de um arco Ele tende a ser Máximo No positivo Na parte de cima E no negativo A compressão tende a ser Máximo na base E a armadura Tracionada A parte tracionada É o contrário Certo? Mas outra coisa Que a gente sabe também É que quanto maior A altura da viga Maior esse arco E maior a resistência A compressão Da peça Certo? Então Sabendo que Quando eu aumento A altura da viga Eu diminuo esse esforço De tração na base E compressão no topo E garanto que a viga Resista maior carga É possível Assim Fazer com que Uma viga resista Sem concreto Como que a gente faz isso? Bom Nós criamos uma viga gigante Uma viga gigante Que é composta apenas Pela parte em compressão dela Certo? E ao invés de utilizar aço Nós podemos utilizar Alguma outra maneira De fazer aquela força Que force a viga A ficar toda comprimida E como isso é feito? Bom Isso é feito com arcos Tá? Então Se você faz um arco E coloca ele Em um ponto Que ele tenha Uma resistência Após esse arco Em um ponto Que tenha a capacidade De fazer uma força lateral Consequentemente Esse arco Ele vem de um vão Tá? Então ele é uma viga É uma forma de viga Não é uma viga reta Mas é uma forma de viga Certo? E esse arco Conforme a carga aumenta A força lateral aumenta Certo? Então Se ele está Com uma carga pequena A força lateral Vai ser pequena Certo? Então você não tem O problema que você tem No pré-intencionado Que você não pode Exagerar na carga De compressão Porque senão Vai arrebentar o concreto Certo? Isso não acontece Por quê? Porque no arco É conforme A carga vai sendo aplicada Que a tração embaixo Aumenta Certo? Então aí está Uma vantagem do arco Segundo O arco Ele tem uma altura enorme Tá? Um arco ali Num vão Que nem essa ponta aqui Tem vãos aqui De 40 metros Por exemplo Esse arco aqui Tem 15 metros De altura Aproximadamente Não é o valor real Mas é uma estimada Então esse arco Ele tem um valor Altura considerável Certo? Como quanto maior a altura Menor o esforço No topo e na base Consequentemente Essa força lateral Não vai ser tão elevada Porque o arco É muito alto Certo? Então É sim possível Armar uma viga Não armar uma viga E manter ela em pé Você só precisa Fazer uma força lateral Nela E fazer ela Inclinada Formando um arco Certo? Então Era assim Que os romanos Venciam vãos Eles venciam vãos Consideráveis Como a gente pode ver Nessa ponte Ela tem Aproximadamente Total 200 metros De vão E ela vai aumentando Os vãos Porque eles Sabiam na prática Eles não entendiam Por que Mas eles sabiam Que Nos vãos centrais É possível Ser um vão maior Por que? Porque no vão central O que vai acontecer? A força lateral Vai ser maior Mas daí Aquela de um vão menor Vai ajudar A resistir quase tudo Então a força Nos apoios centrais A força lateral Realmente se torna Bem pequena Certo? Então aqui Nós já vemos Que é uma ponte Que conforme Ela vai chegando Ao centro O vão aumenta Certo? Então está aqui Um exemplo De uma ponte Com vãos consideráveis Vãos aqui De 40 metros Não é nada Pequeno Talvez seja Até um pouco mais Na prática Mas são vãos consideráveis Que não foi colocado Nenhum aço E que tem uma viga Apesar de Enfinada É uma forma de viga Que resiste Todos os esforços Por que? Porque ela está Totalmente comprimida Porque existe Uma força Artificial Que não é Resistida Por nenhum cabo De aço Ela é uma força Resistida pelos apoios Que gera Um eixo de tração Lá embaixo Que simula Uma viga Que simula A armadura De uma viga Ou a Proteção De um cabo Pretencionado Certo? Então seria isso Assim como pilares Assim como sapatas É sim possível Fazer vigas Sem armar Elas Nós só não fazemos Porque o método executivo É bem mais complicado Certo? Então seria isso Até a próxima O método executivo O método executivo